A Lagarta A Lagarta queria dançar Com as mãos no ar Com as mãos no ar Lagartinha danças muito bem Bates palmas também Lagartinha danças muito bem Bates palmas também A Lagarta queria dançar Mexendo os pés Mexendo os pés Lagartinha danças muito bem Bates palmas também Lagartinha danças muito bem Bates palmas também A Lagarta queria dançar Sempre a rodar Sempre a rodar Lagartinha danças muito bem Bates palmas também Lagartinha danças muito bem Bates palmas também E a gente vai dar E a gente vai dar E a gente vai dar A gente vai dar Fim de ser Fim de ser